Quase 500 policiais ficaram feridos durante os protestos que marcaram a reunião de cúpula do G20 em Hamburgo, na Alemanha. Outras 186 pessoas foram detidas e não há números sobre manifestantes feridos. A polícia alemã divulgou os dados neste domingo depois que novos distúrbios aconteceram no início desta manhã. Após o encerramento da cúpula no sábado, novos confrontos foram registrados entre a polícia e os manifestantes. O chefe de operações da polícia de Hamburgo, Hartmut Dutt, reconheceu que a extensão da violência surpreendeu, apesar da preparação de 18 meses das forças de segurança para o evento. O presidente alemão Frank-Walter Steinmeier visitou os agentes feridos no hospital e se disse chocado e abatido pela ânsia de destruição dos manifestantes. As autoridades agradeceram o trabalho da polícia e prometeram recompensar os afetados pelos atos de vandalismo. Os distúrbios aconteceram enquanto os líderes das 20 economias mais industrializadas e emergentes participavam de uma cúpula de dois dias centrada no comércio, no terrorismo, nas mudanças climáticas e em outras questões.